A Comissão de Direitos Humanos do Parlamento se reuniu para dar continuidade à discussão sobre o projeto de lei de autoria do governo estadual que propõe a criação do Conselho Estadual LGBTQIA+. A Comissão ouviu o representante da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, que falou sobre como funcionam os conselhos estaduais. Atualmente são 13 no Estado. Segundo ele, a criação de um novo conselho não demandaria gastos adicionais por parte do Executivo. Independente de qual conselho for, a Secretaria está aberta a atender os anseios da sociedade. Quando veio a criação para que nós e outras secretarias dessem o seu parecer, foi batido muito isso lá atrás. Se há gastos ou não, hoje dentro da Secretaria Executiva de Conselhos, nós já temos verba destinada para atender todos os conselhos do Estado. Então você criar uma celeuma dizendo que há gastos adicionais ou não, seria muito capricioso falar. Uma vez que, se você tem hoje 13 conselhos lá, você vai agregar mais um conselho ou amanhã terá outro conselho. Ele vai ser atendido com a mesma estrutura. Nós não estamos falando de gastos adicionais. Aprovando, seja qual for o conselho ou, nesse caso específico, esse conselho LGBT, tudo aquilo que você estiver dizendo aqui vai servir para nortear qualquer decisão. Então, se vier solicitação de recurso ou suplementação para qualquer coisa dessa natureza, nós temos argumento aqui para poder questionar. Representantes do movimento LGBTQIA+, acompanharam a reunião e defenderam o avanço da pauta no Parlamento Estadual. Para eles, a criação de um conselho seria um ponto de partida para a efetivação de direitos e políticas públicas de proteção a essa parcela da população. Essa casa de leis deveria ter, no mínimo, que se retratar com a população LGBTQIA+. Porque, até hoje, não tem uma política pública desenhada pelos deputados exclusivamente para beneficiar a população LGBTQIA+. Então, nós continuamos fora da escola, nós continuamos sendo assassinados, nós continuamos sem saúde específica para a população trans. Por exemplo, nós não temos discussão de ambulatório trans. Todos os outros estados têm uma política pública de saúde. E no Mato Grosso, parece que a gente não existe para as políticas públicas. O artigo 5º da Constituição diz que todos devem ser cuidados pelo Estado. Todos. E sem distinção de credo, de cor, de orientação sexual, de religião. Então, não aprovar é inconstitucional, no mínimo. E imoral, porque pessoas estão morrendo. Nossos filhos e filhas estão sendo mortos, estão sendo espancados nas ruas. E isso não é privilégio. Querer esse conselho não é privilégio. Isso daí é porque nós queremos nossos filhos e filhas vivos. Infelizmente, está tendo uma retórica muito grande de alguns deputados e da sociedade civil entender a importância que o Conselho Estadual LGBTQIA+, tem. Então, a nossa luta é para que esse conselho seja aprovado e o mais rápido possível, até porque já está dispensa de pauta e que as pessoas entendam que não é mais um gasto. É defender a política pública, entender que o conselho precisa ser censurado para que essa política seja também instruída no governo do Estado. Ninguém aqui está pedindo privilégio e nem está pedindo qualquer coisa que não esteja dentro da obrigação legal do Estado fazer. E é por isso que a gente está aqui reivindicando o conselho, sim, desde 2016. Que esse conselho está parado, vítima do fundamentalismo daqueles que não compreendem que quando você entra para essa casa, você tem que fazer política para todo mundo, não é para a sua igreja só. Durante a reunião, ficou decidido que o parecer da comissão a respeito da criação do conselho será apreciado na sessão plenária da próxima quarta-feira.